Música Abro a janela, dá um lindo dia Hoje é sexta-feira, vou acionar novinha Ela pediu pra mãe, pra dormir na amiga Mas mal ela sabe, que é tudo mentira Engosta no baile, bebe uma tequila Para na minha frente, como sempre me instiga Rebola o pum pum, junto com as amigas Enquanto acabar o baile Você vai, você vai, você vai Senta, 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 senta na pica Engosta no baile, bebe uma tequila Para na minha frente, como sempre me instiga Rebola o pum pum, junto com as amigas Enquanto acabar o baile Você vai, você vai, você vai Senta, 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 senta na pica Engosta no baile, bebe uma tequila Para na minha frente, como sempre me instiga Rebola o pum pum pum, junto com as amigas Enquanto acabar o baile Você vai, você vai, você vai Senta, 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 senta na pica Engosta no baile, bebe uma tequila Para na minha frente, como sempre me instiga Rebola o pum pum, junto com as amigas Enquanto acabar o baile Abro a janela, tá um lindo dia Hoje é sexta-feira, vou acionar novinha Ela pediu pra mãe, pra dormir na amiga Mas mal ela sabe, que é tudo mentira Enquanto no baile, bebe uma tequila Para na minha frente, como sempre me instiga Rebola o pum pum, junto com as amigas Enquanto acabar o baile Você vai, você vai, você vai Senta, 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 senta na pica Engosta no baile, bebe uma tequila Para na minha frente, como sempre me instiga Rebola o pum pum, junto com as amigas E quando acabar o baile Você vai, você vai, você vai Senta, 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 senta na pica Olha aí, ó Dizê ruim que tá Dizê ruim que tá aí, ó